Ah, e a gente vai ver a sessão coruja no Times Square. É. Vamos com a gente, cara. Não vou poder, não. À meia-noite? É, qual o problema? A mamãe não deixa. Eu posso cuidar do Dru e da Tony, assim vocês podem sair. Obrigada, Cris. Deixa pra lá. É, ativado, que coisa de louco! O que aconteceu no cinema sexta-feira? Não podemos ir, mas soube que alguém tomou um tiro. Alguém tomou um tiro? É, bom, eu não sei nada porque eu não fui. Peraí, você furou com a gente. Mas você disse que vocês não foram. Não interessa. Se a gente te convida pra sair, a gente espera que você vá. Isso é sacanagem, cara. Desculpa.